Fala galera, no videozinho de hoje vamos falar sobre o novo trailer de Hotel Transilvânia, o Transformonstrão, também conhecido como Hotel Transilvânia 4, tá? E que também vai ganhar data, né, Charal? Tudo que tem direito. Isso, a data de estrela. A galera que é de casa sabe que a gente cobriu aqui desde o iniciozinho da história do Hotel Transilvânia, tá? E automaticamente saiu a data e mais um trailerzinho a gente tem que falar aqui, né? Pra galera que é de casa, tranquilo. Agora você que tava por aí e falou, e aqui esse site do Cinefis aqui, ó, desse canal que legal, vai falar do Hotel Transilvânia. É, já que você chegou aqui no vídeo, vou te pedir uma coisa. Primeiramente, ó, deixa o joinha pra gente. Segundo, não é inscrito aqui no Cinefis ainda? Se inscreve no canal, se inscreveu, é automático. Vai ali, ó, ativa o sininho pra receber as notificações semanais. Sabe por quê? Porque aqui no Cinefis nós temos vídeos e novidades todos os dias. Gostou do vídeo? Um joinha. Isso aí. Enfim, saiu mais um trailer, né? A Amazon tá enchendo a boca, né? Agora tem até... Como é que é o selo que apareceu da Amazon lá, Xará? É, a logo da Amazon aparece com os caninos. Pô, é um exclusivo Amazon, né? É original, produto original. Poxa, os caras compraram o negócio, né? Nada mais justo do que... Isso sim, ouviu, Netflix? É assim que se faz um lançamento, tá? Você quer falar do produto? Lança mesmo, uma lança bem, bem feito, tá? E o que a gente tava esperando era a bendita da data, né, Xará? Isso. E vai ser agora em... 14 de janeiro, né? De 2022, tá, galerinha? Então, tá chegando pra você assistir. Todo mundo que tem Amazon Prime Video em casa vai poder assistir nas férias com a tua molecada aí no conforto do seu lar. Não vai precisar ir... Ai, meu Deus, férias levar a criança no meio da pandemia pro cinema. Não. Vai assistir em casa, tranquilinho, tá? E o trailer, né? Tá tão divertido quanto o outro. Tem algumas cenas, né? Do primeiro também, a coisa das transformações, né? E do que se trata a história do Transform Monstrão, né? O sujeito lá, que é o Genro, lá do Drácula, né? Que é casado com a filha dele, né? Dessa vez ele recorre ao Van Helsing. Quer dizer, o que sobrou do Van Helsing? Você não viu toda a história? E eu não vi o 3, então, pô... Basicamente, tem que ver pra começar. É uma sequência, gente, tá? Ele vai atrás lá do Van Helsing, que tem lá um bastão, né? Com um cristal verde lá. Ele cria, é, uma... Tem poder, onde faz com que, se você é humano, você vira monstro. E se você é monstro, você vira humano. Humano. Cara, a versão de humano de cada um dos... Pelo menos dos principais onde o raio atinge, tá? O Frank, né? O Múmia. O Gelatinoso lá. E o Invisível. Até o Lobisomem. É, o Lobisomem. A melhor piada. Ô, sou eu, seu tio. A menina, a Mavis. Mas eu nunca te vi. Pô, o cara era Invisível. Enfim. Entregou uma piada. Entregou, mas, cara, acredito que vai ter muito mais piadas, porque quem assistiu toda a franquia, né, do Transformers, é aquele bendito do filme. Tem uma liçãozinha de moral no final? Tem. Mas ele é feito pra dar risada, tá? A gente assistiu esse primeiro com a molecada. Tem até um que a gente tem um vídeo aqui, né? Charapaz e meninas. Tá? Cara, é super divertido. O que que se trata, né, a bendita da história? Já falei. É o bendito do bastão lá, né, que o garoto pega lá com o Van Hels e tudo mais. E o que foi mostrado pra gente nesse trailer é o seguinte. O Van Hels diz, olha, vocês querem reverter aí o problema? Tem um lugar que só que dá pra fazer isso aí. Onde é? Na Amazônia, né? Cara, a história vai vir aqui no Brasil. Até falei com o Chará que a gente tava falando aqui do vídeo. Cara, o moleque não usa a blusa, a camiseta do Brasil. A gente sabe que é um dos, né, é um das maiores memórias que o Brasil leva pro mundo, né? É a camiseta oficial lá do futebol. Então nada mais justo do moleque que tá usando. E o legal da história é ir parar na Amazônia, tá? E tu, Chará? Fala pra galera, o que que vocês queriam? Gostei também, tá mais engraçado que o trailer anterior, né? Porque a surpresa realmente foi, vocês vão ter que ir à Floresta Amazônica pra resolver. Cara, por que tudo é Floresta Amazônica? Você vai no Jungle Cruise, né? É, porque tem muito... Indiana Jones, por favor, por aqui. Tá tudo, eu não sei, essa... Obsessão, obsessão. É legal, você pode viajar, como tá sendo o caso agora com a animação. Por que que só na Floresta Amazônica pode reverter o efeito da arma lá que o Van Helsing criou com o cristal? Alguma coisa tem a ver. Alguma coisa tem. Agora, será que vai realmente dar certo? O que que vai dar? Não sabemos. Sei que o trailer tá bem engraçado, tá? Reforçando, vai estar aqui na descrição. Só inútil ainda? Tá? E lembrando, reforçando também. Ele estreia dia 14 de janeiro. Isso aí. Tá no Amazon Prime Video. Você confere aí. A dublagem no trailer tá bacana. Ótima. Tá? Mantiveram ali todo mundo dos filmes anteriores, tá? A gente identificou direitinho. Nota 10. E ele quando começou, eu falei, poxa, esse trailer tá muito a cara do anterior. Do anterior, né? É, só que aí quando chega na parte do Floresta Amazônica, aí a parada vira. Você vê até umas cenas deles ali na Amazônia. O Drácula sendo judiado pelos mosquitos, né? Puxa, aquilo vai ser engraçado. Vai ser legal pra caceta. Eu não vou me prolongar. Tá muito bacana. É, pô, o traço da animação, né? Eles mantiveram, né? A qualidade, né? A qualidade é a mesma, tá? Não tira, não põe. Isso era um filme pra cinema que a Sony vendeu para o Amazon, como a gente trouxe anteriormente. Só que agora trouxe um trailer novo, já com o selinho da Amazon e com a data do dia 14. Ele empalhou, né? Com os dentinhos. Isso aí. Você vai assistir o trailer, vai comentar aqui com a gente, se tá esperando, se não tá, se a franquia já deu, tá? Ou se tem como reiventar, como estão fazendo com a hora do gelo, né? Isso aí. E é isso aí, gente. Eu fico pra quê? Enfim. Fãs de Hotel Transilvânia, vem aí o Transforma Monstrão, tá? A gente tá ansioso pra assistir, certeza. As nossas pequenas também, tá? Automaticamente, quando sair o lançamento na Amazon, a gente vai fazer um videozinho aqui. Será que a gente consegue botar as pequenas hoje em dia? E vídeo pra poder fazer o 4? Quem sabe. Enfim, agradecendo pra vocês sempre, tá? Que assiste a gente aqui até o final. Você então que é fã de toda essa franquia, gostou do videozinho do Cinex, quer anunciar aí já com o novo trailer e data, e quer compartilhar nas suas redes sociais, pode compartilhar à vontade. Beleza? É isso aí, né, xará? Isso aí, ficamos ficando aqui, ó. Até a próxima. Sou eu, né? Ah, como tem data e tudo mais. Vou eu, sou eu? Sou eu, é. Hotel Transylvania Transform Monstrão, ó o nome do caralho. É trailer, é mais um trailer, né? Um novo trailer e data de estreia. Ô, por que você não fala data de estreia, não? Ah, data eu falo, é, no decorrer, mais fácil. Porque aí nego... Vai lá. Vou eu em 3, 2, 1, e... E aí, vai lá. E aí, vai lá.